Bom, nós voltamos então com o segundo bloco de hoje e vamos falar do técnico Abel Braga. Vamos ver o que ele achou da derrota do Vasco para o sub-20 do Flamengo. Temporada. Haja visto o que o, por exemplo, o Botafogo prorrogou o tempo de treinamento. O que se viu foi um time que fez o primeiro jogo tendo problema, como nós tivemos alguns também no jogo passado. Aí você três dias depois entra em campo, aí sábado você põe entre a equipe, não é por aí. Jogadores trabalharam hoje em dois períodos. Nós não temos que jogar em cima de um jogo, de um time que ano passado ganhou tudo. Tem um coletivo muito bom. Nós tivemos simplesmente excepcionais. Até os 30 minutos, até o primeiro gol deles, depois desorganizou um pouquinho. Segundo tempo, começou até o Jordi, saiu contra um dia. O garoto que fez uma partida fantástica, o Juninho também, não suportou com o Cãibra. Teve o Andrei. É tudo absolutamente normal. Porque eles tiveram ainda um tempo maior que aquela equipe profissional de trabalho. Porque eles não jogaram sábado. Inclusive treinaram no domingo. Então, nossa preocupação não é o grupo que nós temos. E nós temos que procurar colocá-los da melhor maneira possível. E já te digo que vai jogar a equipe titular no sábado, vai jogar a equipe titular na quarta-feira. Depois, no outro domingo, creio eu, contra o Botafogo, não vai jogar. Não vai jogar porque quarta-feira eu tenho o primeiro jogo da Sul-Americana. Então, a gente não vai fazer um... Vamos botar os caras. Vamos botando, vamos botando. Daqui a pouco tu não tem time. Aí você vai ser obrigado, porque hoje o que nós temos é um número grande de meninos da base. Que alguns nos deixaram muito satisfeitos. Outros não renderam tudo aquilo que vinham treinando. Mas aí você vai estar com uma equipe de contundidos e outra equipe de garotos jogando. E quando a coisa fica realmente mais séria. E para nós, a Sul-Americana, é uma competição muito séria. Bom, pelo que a Bel disse aí, faz parte... o Carioca está fazendo parte da pré-temporada. É o planejamento. É, porque ele está visualizando o campeonato brasileiro e a Copa Sul-Americana. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Agora eu acho o seguinte, né? Eu acho que se o objetivo do campeonato estadual seria preparar o time, então tem que preparar o time titular. Mesmo correndo o risco de perder para o Flamengo, que ontem colocou o time de sub-20. O Botafogo, conforme ele já falou, que não vai colocar o time titular contra o Botafogo também, que está jogando com o time de sub-20. Eu acho que era uma oportunidade de ele fazer com que o time titular do Vasco pegasse um conjunto. Mas não, a preocupação de todo o técnico no Brasil hoje é resultado. Porque se perder uma, duas, três, já começa a balançar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que ele tem que botar o time titular realmente para ir pegando o coletivo, para poder lá na frente, em outros campeonatos de mais importante, poder fazer uma boa figuração. Não é fazer isso que ele está fazendo aí não, mas cada um tem um pensamento, né? É claro. Finalizando a segunda rodada da Taça Guanabara. Este ano, sem televisão nas rodadas do meio de semana, em função do não acordo do Flamengo com a Globo, né? Pior do que nos anos anteriores. O Fluminense joga esta noite com a portuguesa no Maracanã. Transmissão só pela Premiere. Vague Nascimento Magalhães será o árbitro e o jogo vai começar às oito da noite. Pois é. Olha, o negócio é o seguinte, presta bem atenção. O Benílto falou que o Fluminense está, pelo menos fez umas três boas contratações. Excelentes contratações. E pode golear portuguesa hoje à noite. Não é? Bom, sem dúvida nenhuma. O Fluminense está com um plantel bom, né? E se realmente, como diz, você deliga esses jogadores que foram contratados, que são jogadores de ponta, são jogadores de nome e de bola que é mais importante, né? Ao passo que o Vasco não contrata ninguém. O Botafogo só contrata pessoas que não são jogadores totalmente desconhecidos. O Fluminense está trazendo o que o Flamengo fez. Está fazendo contratações pontuais. Tem tudo para montar um grande time. E na hora que realmente for o pega para capar, o Flamengo vai entrar com o seu time titular. E a final desse campeonato, todos nós já sabemos, vai ser fra-fro. Pois é, Flamengo, Botafogo, Vasco jogando com times que não representam a força máxima. Muito lamentável isso. Eu acho que eu, já falamos aqui sobre isso, é lamentável. Enquanto isso, o Paulistão começou ontem, vejam só, hein? E com elogios da Crônica Esportiva de lá. Novo Horizontino 2, Oeste 0, Ituano 0, Palmeiras 4, Inter de Limeira 0, Guarani de Campinas 4, São Paulo 2 a 0 no Água Santo, hoje tem Ferroviária de Araraquara e Mirassol, Ponte Preta e Santo André e Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Todos os jogos com televisão e tudo. A diferença do futebol paulista para o futebol carioca está justamente em quem? Em sua federação. Porque lá existe apoio da federação, lá a coisa anda corretamente. Aqui, aqui, realmente existem as coisas escusas que fazem com que os clubes, realmente, conforme é o caso do Flamengo, conforme é o caso do Botafogo, e o Vasco também, agora ainda pelo mesmo caminho, os clubes não se interessam em colocar os seus titulares, porque também a federação não apoia, não dá nada. Muito pelo contrário, só quer tirar para si. Pois é, nós falamos aqui que o Palmeiras jogou e ganhou de 4 a 0. Bom, o detalhe é o seguinte, a seleção brasileira pré-olímpica, pelo menos, é uma esperança, a garotada está jogando fino. Seguiu ontem para a cidade de Pereira, onde enfrenta a seleção da Colômbia. Os donos da casa pelo torneio que vai indicar os dois países sul-americanos nos Jogos Olímpicos do Japão. Depois da vitória sobre o Peru por 1 a 0, a vitória sobre o Uruguai por 3 tentos a 0. Vocês estão vendo aí os gols da garotada do Brasil, Paulinho, artilheiro que foi do Vasco, o próprio Renier, que o Flamengo vendeu para... E vendeu bem para o Real Madrid. E o Davi estava dizendo ainda há pouco para a gente aqui, o nosso editor, que o Vasco vai acabar vendendo o Tales Magno abaixo do que realmente jogador... Mas não tem a menor dúvida disso, não tem a menor dúvida, porque afinal de contas, diferentemente do Flamengo, o Flamengo tem um marketing maravilhoso, sabe trabalhar as vendas, ao passo que o Flamengo, inclusive, tendo dinheiro em caixa, ele pode realmente se dar à condição de não querer vender por qualquer preço, coisa que não acontece com o Vá, Fluminense e o Botafogo. E é uma pena também a gente vendo essa seleção maravilhosa que está aí de jovens agora. A gente sabe que os únicos clubes que têm hoje a possibilidade de manter esses jovens jogando aqui é o Flamengo e o Palmeiras. Os outros, os demais, estão mostrando seus jogadores justamente para vendê-los mais adiante. Exatamente. Vamos ver a chegada dos garotos do Brasil na cidade de Pereira, a CBF TV que mostra. Vá, vim, vim. O que é isso? O que é isso? Pois é, o Davi gostou da dançarina, não é verdade? Daqui a pouco nós vamos voltar com o terceiro e último bloco. Estou mandando um abraço para os assinantes que estão assistindo diariamente o Esporte Total pela Terceira Via TV. Daqui a pouco a gente volta.